Olha só pessoal, cheguei hoje para trabalhar aqui Primeiro dia eu encontrei os buracos fechados da cerca que eu tinha feito Hoje quebraram aqui minha cerca Certo, eu já vou buscar as outras coisas aí, onde arrancaram Arrancaram, quebraram isso aqui Vendo aí pessoal E os arames aqui, vou mostrar para vocês o que fizeram E aí pessoal Dá uma olhada aí, se tem gente amaldiçoada no mundo Para trabalhar, chegar um desgraçado e fazer um negócio desse aqui Cortar os arames tudinho aí Cortaram aqui Olha aí como foi que cortaram Mas que Deus esteja vendo aí E pôr na conforme É, aí ó Caramba, tudo cortado pessoal, aí Aí ó Tudo cortado, caramba Pois é pessoal, isso aqui é meu terreninho, graças a Deus, trabalhando Fazendo as coisinhas direito Consegui meu terreno Só tenho os amaldiçoados aí para poder Fazer um negócio desse aí Mas Deus é maior Deus põe a mão É isso aí pessoal Depois eu continuo gravando aí, valeu? Tchau Tchau Tchau